O vice-prefeito de Farroupilha avaliou o momento da pandemia da Covid-19 no município. Durante a entrevista à TV Serra, Jonas Tomazini defendeu uma conscientização maior por parte da população diante da gravidade do vírus. De acordo com ele, somente adotando protocolos sanitários e cuidados será possível quebrar a corrente de transmissão. Jonas Tomazini confirma a aquisição de 6 mil testes rápidos para proporcionar à população com possíveis sintomas o teste para apurar se o indivíduo está ou não infectado com o novo coronavírus. Ele confirma que a capacidade de atendimento no Hospital Beneficente São Carlos foi aumentada, bem como no Centro de Referência e Atendimento ao Coronavírus. O vice-prefeito Jonas Tomazini destaca as principais ações que estão sendo tomadas no âmbito da administração pública de Farroupilha diante da pandemia da Covid-19. Eu acho, Leandro, e quem nos acompanha pela TV Serra, primeiro é um momento de conscientização. A Prefeitura de Farroupilha, através do seu setor de comunicação, inclusive, tem veiculado, junto aos nossos órgãos de imprensa, uma campanha para que as pessoas se conscientizem. É necessário que, nesse momento, a gente possa realmente fazer o que é essencial para que nós não ainda tenhamos um impacto ainda maior na atividade econômica do município. Nós temos muitos dos nossos comércios, muitos dos nossos serviços que estão impedidos de funcionar em função da bandeira preta classificada pelo governo estadual. E isso, a gente só vai conseguir diminuir, vai conseguir retomar a congestão se nós conseguimos diminuir também o número de transmissão e o número de casos. Por isso, nós estamos pedindo. Vamos agora usar máscara, não vamos aglomerar, vamos nos cuidar, vamos ter a higiene das mãos, lavar sempre as mãos, utilizar o álcool gel, para que nós possamos quebrar essa corrente de transmissão e, assim, então, conseguirmos também ajudar o município em diversas ações que nós estamos fazendo. Seja a questão de testes, vacinas, de mais estrutura hospitalar, nós estamos trabalhando nisso. E, então, assim, a população nos ajudando, sendo parceira do município, nós vamos ter condições de sair desse momento difícil. O município de Farroupilha adquiriu, nos últimos dias, mais uma boa quantidade de testes rápidos. A proposta é testar a população? Sim, Leandro, nós temos, na verdade, diversas ações nesse sentido. Nós vamos começar pela questão da aquisição de novos testes. No ano de 2020, eram feitos os testes lá da ponta do dedo, o teste de sangue da ponta do dedo, que era o que se tinha para aquele momento, mas era muito caro e também com uma eficiência, hoje, considerada baixa. Hoje, nós temos os testes antígenos, que eles são mais rápidos de serem feitos. É o teste do cotonete e eles têm resultados em até 30 minutos. Então, nós estamos adquirindo, junto ao consórcio regional aqui da Serra Gaúcha, 6 mil testes, mas temos a possibilidade de fazer aquisição de um número maior de testes para também, quando a população ter essa necessidade, ser testada. Com isso, Leandro, nós também aumentamos a nossa capacidade de atendimento. Junto ao Hospital São Carlos e também junto à nossa Central Coronavírus. O prefeito Feltrin tem sido incansável em buscar soluções para que nós tenhamos um atendimento melhor. Nós tivemos, então, no Hospital São Carlos, uma unidade de cuidados intermediários. Se ocupou a estrutura onde antes era a observação que tinha para as cirurgias eletivas. Agora tem lá leitos de cuidados intermediários. Nós temos também, junto à Central Coronavírus, 15 leitos que estão funcionando. E o prefeito também foi muito rápido na sua ida a Porto Alegre, junto com o gabinete do deputado Carlos Burigo, com a assessoria lá do assessor Matheus Paim. Nós fizemos a busca e uma reunião com a Coordenadoria da Saúde lá, uma reunião virtual, onde nós buscamos a volta do credenciamento dos leitos da UTI Covid aqui para o Hospital São Carlos. E foi tão positivo esse trabalho, Leandro, que nós tínhamos em 2028 leitos. Depois nós ficamos em 2021 sem nenhum, porque o Ministério da Saúde não credenciou de novo. E a visita do prefeito em Porto Alegre na Assembleia, com a ida à Brasília, junto ao Ministério da Saúde, acabaram resultando em 10 novos leitos, 10 leitos credenciados para a UTI Covid aqui no Hospital São Carlos. Então nós estamos atuando em todas essas pontas, seja na identificação rápida da doença, no tratamento imediato, na disponibilização de leitos e também através da ampliação da estrutura de saúde. Por fim, Leandro, nós temos também a questão das vacinas. O prefeito Feltrin, através do consórcio aqui da nossa região, através da FAMURS, da Associação de Consórcios Públicos e através de uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, foi inclusive o ofício que o prefeito Feltrin assinou pela MESNE, que foi utilizado pelo presidente da Assembleia, Gabriel, para ir até São Paulo, no Instituto Butantã e também outros institutos, para colocar o interesse da nossa região, o interesse dos municípios do Rio Grande do Sul e até mesmo do Estado em fazer aquisição de vacinas. Então nós estamos atuando na prevenção, na conscientização, na identificação da doença, no tratamento da mesma com a melhor estrutura hospitalar e também na compra de vacinas, que é o que nós entendemos, o prefeito Feltrin e eu, que vai ser a solução definitiva para que nós possamos passar esse momento da pandemia aqui no município de Farroupilha. Está bem encaminhado esse processo de compra de vacinas pelo consórcio de municípios? Nós estamos tomando todas as medidas, sabemos que não é um processo fácil, a gente pode ver que o governo federal falando em 400, 500 milhões de doses e mesmo assim tem dificuldade de conversar com os laboratórios, há atraso na entrega de insumos, há atrasos na entrega de mercadorias, mas o prefeito Feltrin, junto com a sua equipe, o nosso secretário Clare Mundo, tem tomado todas as medidas para que nós possamos ter acesso a essas vacinas. Recursos financeiros, contingência financeira, o município tem disponível para a compra das vacinas, quando for possível? Nós temos recursos financeiros, o prefeito Feltrin, inclusive, está fazendo enxugamento da máquina pública, nós estamos, desde o começo do ano, trabalhando com o menor número de CCs, cuidando de cada centavo, fizemos um decreto de contingenciamento para que nós possamos economizar recursos e, se vier a vacina, a possibilidade do município comprar, nós teremos disponibilidade para, junto ao Plano Nacional de Imunização, tomarmos as medidas para que a nossa população farroupilhense seja imunizada de maneira mais rápida. O que nós pedimos, Leandro, como um recado final, é que a população se cuide, até porque, nesse momento, o prefeito não tem autonomia para mudar o cenário em que nós estamos, determinado pelo governador do estado. Nós entendemos que os trabalhos são essenciais, as pessoas precisam cuidar das suas famílias, mas, infelizmente, nesse momento, a gestão não está com o prefeito. Nós estamos, também, buscando todas as ferramentas para, junto da Amesne, assim que tivermos a cogestão de volta, dada pelo governador do estado, nós estejamos preparados, a nossa região e o nosso município de farroupilha, para que possamos, então, ter regras mais flexíveis, quem sabe adotar os protocolos de bandeira vermelha e permitir que as nossas atividades econômicas possam ocorrer aqui no município e que as pessoas possam, também, ter o sustento das suas famílias. Na última quinta-feira, a farroupilha recebeu um pouco mais de 1.500 doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. Mesmo com as vacinas que estão sendo encaminhadas pelo governo federal, a Prefeitura de Farroupilha deseja comprar doses da vacina para imunizar a população farroupilhense. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate.